Tu sabe que eu tô gravando meus pães de queijos, meus pães de queijos Oxi, cara Ela não trouxe nada pra ela, só ela trouxe Ô gente, não dá pra jogar esse jogo, tá? Porque, tipo, ele tá muito bugado Ele tá muito bugado Uau, eu ganhei um cartela de 100 mil reais Mas eu tô com muito... Tá duro pra apoiar Enquanto o paredão, enquanto o paredão toca, tá sem cor É, eu acho que eu vou ter que jogar ele num balde de tinta preta Seu pai tem alguma coisa preta? Não Enquanto o paredão toca Eu gosto do seu batom de cereja Meu dedo, minha cereja Meu dedo Eu vou passar pra você aqui Quem é o pai? Ah, claro que é ele É isso Oi Ah, cara Muito foda Muito foda Muito foda Ainda tem que pintar a gente aí Onde eu aperto, cara? Não sei onde eu aperto Tu Uau Ai, que malte Quer saber? Eu não vou nem jogar esse jogo Cara, eles são muito... Eles são muito bugados, tá? Porque... Ah, já sei Eu vou mostrar esse jogo aqui pra vocês Um jogo bem legalzinho Cara, eu amo ele Eu sempre vou amar Ai Oxi E quando o som do paredão Seu gato, seu batom de cereja Bebe, cerveja Bebe, cerveja E quando o som do paredão Seu gato, seu batom de cereja Eu bebo, cerveja E bebo, cerveja Parece que eu não bebo Não, mas bebo Ai, meu Deus O que eu tô fazendo E bebo, cerveja E bebo, cerveja 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 Para de chorar Aquele jogo Eu acho que ele Claro Esse é só um jogo Gente Cheio Eu ganhei Eu acho Que mexe Nossa Cadê? Cadê? Eu quero... Eu quero uma coisa... Quando você vai com ele Você tem O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Cara, eu não vou falar Nem O quê? O quê? Ai, gente, tá muito... Meus batiquejos, tá muito... Tá muito... Tá muito... Nevasca, então... Então... Vou dar essa coroa! Vou ver! Agora eu vou! Vai pegar a coroa! Eu vou ver a coroa! Eu vou ver a coroa! Ou se não... Eu vou perder! Ai! Nada! Nada! Vamos! 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 Vamos!